Carlos, boa tarde. Vamos começar agora então uma conferência e um debate com o historiador canadense Mois Postone, que lançou aqui pela Boitempo, em outubro passado, em seu livro Tempo, Trabalho e Dominação Social. Convido ao palco Mois Postone, os professores Vladimir Safaf e Jorge Grespan e a jornalista Eleonora Gliceno. Por favor. Bom, eu sou o professor aqui, a exposição do trabalho, habilidade, flexibilização e limitação de saúde. Bom, eu sou o professor e farei conversar no palco. Os professores estão filmados em Anadés, nasce de 1942, teórico-racista, professor de História da Universidade de Chicago, o de História da Universidade de Contemporânea Clínica, foi o diretor da revista Critical History Studies, pega em História, na Alemanha, em colaborar com a revista Mara Glicenoce, e faz parte do debate. O professor, aqui na esquerda, Mara Glicenocefate, o professor Reino da Cite, de filosofia da música, doutor da Universidade de 2008, professor de História das Universidades de 2008, colaborador e autor de várias livros, ele é o Curio de História da História das Instituições da UF, professor de História da UF, professor de História da UF, professor Reino da Alemanha, autor de ministério do Capital, colaborador de Direito de Cidade, que faz as publicações também. Essa responsabilidade acontece na tua O professor Postolio vai abrir o debate, ele falará todo de 1 hora, 40 minutos. Eu passarei depois a palavra para as considerações do professor Jorge Castanho, que é o professor Sefato, e o debate acontecerá, e no final haverá um debate, e no final haverá um debate, durante as falas, e o que quiser usar. Eu vou enviar as suas perguntas pelo escrito, e depois que você vai lançar aqui, recolherão essas perguntas, e dará o seu debate no final da apresentação. Então, passo a palavra para o professor Postolio. Muito obrigado por estarem aqui. Como é que tem a dominação social hoje? Primeiramente, parece-se muito fácil e evidente, em grande parte do mundo, há uma lacuna crescente entre os muitos ricos e a população geral. e as condições de trabalho aumentam a produção de pessoas em muitas partes do mundo, e isso é todo mundo precário. Essas condições, apesar de parecerem implementáveis, não parecem precisar de reconsideração teórica. Parece que o foco tradicional na propriedade privada e no mercado seria suficiente para elucidar esses tipos de problemas. Contudo, eu gostaria de sugerir que tais focos não são mais completamente adequados. E as transformações de longo alcance nas décadas recentes indicaram, dramaticamente, de análises sociais e críticas precisam estar no centro das nossas preocupações com perguntas dinâmicas para engariar mudanças estruturais. Se é para ser adequado, se for para ser adequado às nossas necessidades universais. Um foco nas dinâmicas dessas estruturas e suas mudanças pedem a necessidade de uma refiltragem do que a história e a eliminação social têm trazido. Então, é possível argumentar que essas transformações e esses processos podem ser melhor eliminados por meio de uma teoria de capitalismo teórico. Isso, portanto, sugere a importância da dominância de um novo encontro com as análises críticas de Marx a respeito do capitalismo. E, ao mesmo tempo, contudo, os desenvolvimentos históricos do século passado fortemente indicam que qualquer tentativa de reapropriar-se das teorias de Marx devem ser diferenciadas, basicamente, do que eu chamo de Marxismo tradicional. Então, por que se preocupar com análises de Marx a respeito do capitalismo? Afinal de contas, o colapso da União Soviética e do comunismo europeu, bem como a transformação da China, foi considerada por muitos como o marco final do socialismo, tanto o final do socialismo e da relevância de Marx, pelo menos na parte teórica. E, depois de uma década em declínio, esse declínio também tem sido expressado por meio da emergência de diferentes abordagens críticas e teóricas como pós-construcionalismo e desconstrucionalismo, que parecem oferecer as possibilidades de criticar, por exemplo, dominações burocráticas e dominantes tanto no mundo ocidental como no mundo oriental, sem afirmar o tipo de programações humanas e emancipações humanas. frequentemente têm tido consequências históricas negativas e, por muitas vezes, também destrutivas. Essas novas abordagens novas têm sido questionadas por causa da nova crise mundial que dramaticamente revelou as limitações tão sérias de tanto de pós-construcionalismo e desconstrucionalismo para desconstruir o nosso próprio mundo. A erupção continua de crises econômicas e políticas e sociais por causa da modernidade do capitalismo, bem como a existência de pobridade em massa e exploração social em escala global, sugerem que partes da... que o que foi dito em pós-mortes de Marx tem sido muito exagerado. Contudo, seria um erro pensar que para se simplesmente voltar para Marx como ele foi entendido ou no entendimento que existia dele durante o século X. Tanto o declínio do entendimento de Marx tradicional, bem como a evidência crescente e inadequácia de pós-marxismo, estão enraizados os movimentos históricos que sugerem a necessidade de se repensar, bem como reapropriarmos de Marx. Nós reapropriamos de Marx. Eu vou elaborar. Contrário às interpretações de Marx tradicionais, as teorias escritas de Marx não são, no seu nível mais fundamental, para uma crítica de exploração clássica que vem de um ponto de partida que afirma trabalho. Mas, basicamente, ela revela e analisa uma forma única de mediação social que estrutura a modernidade em si mesma como uma vida social específica histórica. Essa forma de mediação é constituída socialmente por meio de uma forma de trabalho historicamente única e é essencialmente temporal. Ele se auto-manifesta em maneiras dominantes, peculiares e objetivas que não podem ser completamente compreendidas em termos de dominação de uma classe ou verdadeiramente de qualquer entidade política ou econômica. Essas formas de dominação expressam categorias tais como mercadorias e capitais que não são estáticos e que não podem adequadamente ser conceptualizadas em termos de mercado. Na verdade, elas geram uma dinâmica histórica que está bem no cerne do capitalismo moderno. O meu foco no caráter histórico do capital dinâmico respondem a transformações massivas do global nas últimas quatro décadas. Esses períodos, esse período tem sido caracterizado pela revelação, pelo desenvolvimento pós Segunda Guerra Mundial e o desenvolvimento industrial do Ocidente, o colapso, bem como transformações fundamentais de diferentes economias também da parte oriental do mundo e a necessidade do neoliberalismo e o capital como ordem global para todo o mundo. Esses desenvolvimentos, de sua vez, podem ser entendidos como referenciais para uma projetória, para um capitalismo centrado na modernidade nesse século XX, começando na Primeira Grande Guerra Mundial e a Revolução Russa, que passa por seu ponto mais alto que terá pontos altos que o sucederam nas próximas décadas e seu declínio depois na década de 1970. Agora, vejam, o que é significante a respeito dessa trajetória é o seu caráter global. Ele encontraça países capitalistas e comunistas do Ocidente, bem como pequenos colonizados e descolonizados, países descolonizados. Apesar das diferenças do desenvolvimento histórico que também ocorreram, claro, parecem agora, no nosso ponto de vista, cada vez mais como diferentes inflexões são um padrão comum do que desenvolvimento histórico e consideram elementos diferentes. Esses desenvolvimentos gerais aconteceram não importando quais partidos estavam no poder dos países. E tem um paralelo com o sucesso pós-guerra e o subsequente rápido da União Soviética, esse é o declínio, e passa, então, pela transformação da China. Agora, esse desenvolvimento global geral não pode ser explicado em termos contingentes e, fortemente, sugere a existência de restrições gerais globais em decisões políticas, econômicas e sociais, bem como umas forças dinâmicas não totalmente sujeitas ao controle político. E, ao mesmo tempo, eles questionam todas as noções lineares de desenvolvimento histórico podem ser liberal, barbários ou marxistas. Tais transformações históricas sugerem a importância do novo encontro com Marx por causa da problemática que eu argumento a dinâmica histórica e as mudanças globais e estruturais que estão no cerne do trabalho original de Marx. Mesmo assim, como eu já mencionei, a história do nosso último século também sugere que uma teoria adequada e teórica deve diferenciar fundamentalmente das críticas tradicionais do Marxismo, do capitalismo. e o que eu quero dizer é uma estrutura interpretativa geral onde o capitalismo é entendido principalmente em termos de relações de classes realizadas em propriedade privada e mediada pelo mercado. Nessa estrutura tradicional, tem tido várias abordagens que generaram, que inclucionaram políticas sociais e econômicas muito poderosas. mesmo assim, as limitações dessa estrutura têm sido evidentes nos desenvolvimentos históricos do último século. Esses desenvolvimentos do último século incluem a não emancipação do socialismo real, a traditória histórica do seu surgimento e do seu declínio e, em paralelo, tem a interpretação do Estado e o capitalismo, sugirem, portanto, que há uma sugestão similar, historicamente falando, onde a importância cada vez maior da tecnologia e da produção e do avanço científico realmente questionam o valor da teoria do trabalho. Cada vez mais crítica a respeito do progresso tecnológico e seu crescimento que oposem, que têm criado uma oposição ao marxismo tradicional de produção e a importância cada vez maior também de identidades sociais não baseadas em classes. juntamente isso tudo sugere que a estrutura tradicional não pode mais sugerir como um ponto de partida para uma teoria adequada e crítica e teórica também. Em outras palavras, os padrões históricos gerais para quais eu quero chamar a vossa atenção chama e questiona tanto o marxismo tradicional com sua afirmação a respeito do trabalho e suas afirmações históricas bem como entendimentos pós-estruturais e suas contingências. Mesmo assim, tais considerações não necessariamente negam um insight crítico que informa e tenta lidar com a história contingentemente. Ou seja, a história, mesmo que ela entenda como desenvolvimento e desenvolvimento de necessidades, ela delinea algum tipo de liberdade. e isso está no cerne da crítica maximiana de Marx. Deixe-me elaborar melhor. No Grunzen, Marx caracteriza o capitalismo como uma sociedade onde os indivíduos têm muito mais liberdade de suas relações com domínios individuais em comparação a outras formas de sociedade. Contudo, essas liberdades, de acordo com o Marx, estão situadas na estrutura de um sistema que ele chama de dependência objetiva, enraizada no tipo de mediação social que impõe limitações e restrições nas ações humanas. As restrições nas ações humanas se mostram manifestadas na existência de uma lógica histórica. Isso significa que a existência da lógica histórica indica a existência de restrições nas ações humanas. O Marx, então, não simplesmente joga fora liberdade pessoal associada ao desenvolvimento capital. Na verdade, ele caracteriza isso tudo como incompleto e unilateral. Porque, para focar nessas liberdades individuais, elas podem demonstrar as existências de uma forma maior de liberdade, enraizada nos circunstâncias que as pessoas realmente fazem história, mas numa forma que domina e os força. Então, essa forma de não liberdade é o objeto central da crítica de Marx da economia social-política. Então, a existência de uma lógica histórica não é uma característica universal da vida humana, nem é, também, sua contingência histórica. Na verdade, a lógica histórica é específica à sociedade capitalista. Ao invés de ver a história de maneira positiva, afirmativa, digamos, o Marx enraiza as suas teorias na categoria de capital e entendendo-a como uma forma de dominação. Então, o que eu sugiro, o que eu estou sugirindo, é que as dinâmicas históricas do capitalismo e a transparente antológica do trabalho são os objetos da crítica de Marx e não o ponto de partida de suas críticas. ao mesmo tempo, da mesma maneira, o Marx maturou uma crítica que não mais se apresenta como válido para a transformação e teoria, mas ele conscientemente tem um ponto de partida histórico específico e causa essa pergunta, perguntar, questionar qualquer teoria que se auto-clama como transhistórica em sua validade. Então, o que eu sugiro é que as análises críticas de Marx são similares, de certa maneira, às abordagens pós-estruturais, porque ela incompassa uma crítica em sua totalidade e uma lógica dialética de sua história. Contudo, seja bem, mesmo que ele consiga fazer essas construções críticas das realidades de uma sociedade capitalista, foram abordagens pós-estruturalistas não e não sua validade ao insistir na contingência antológica. Do ponto de vista da crítica de Marx, qualquer atentiva de recuperar agência histórica ao insistir em contingência, de tais maneiras que negam ou obscurecem as dinâmicas e formas dinâmicas de dominação caracterizadas pelo capital por afinalmente despoderar como instrumento de não poder. Agora, minha fala está demorando um pouco mais do que eu imaginei que ia levar. Ainda tenho dez minutos, é isso? Eu não vou conseguir terminar em dez minutos, não. Preciso de mais tempo. Então, talvez, o que seja melhor eu fazer... Talvez eu vou ficar com menos de dez minutos, então. Então, eu vou começar, então, a resumir o que eu acho ser uma ideia muito densa que eu tenho para transmitir. O que eu... O meu argumento, o que eu estou tentando dizer é que a teoria de Marx, de valor, a respeito do valor, não é uma teoria da produção da riqueza em todas as sociedades. A teoria de trabalho, do valor, não é uma teoria de trabalho ou de riqueza necessariamente. Ela é uma teoria da constituição da riqueza dentro do capitalismo. e com a teoria do valor, da mais-valia do valor do capital e do trabalho, ele mostra que a teoria dinâmica, ele chama-se de mais valor, surplus value, mais valor, que não é somente uma categoria de exploração de trabalho, para mostrar que o capitalismo gera forças enormes de produção que, eventualmente, transformam o trabalho humano cada vez mais desnecessário para a produção direta. Então, o que ele chama de surplus velho ou mais-valia. Contudo, o capitalismo, de acordo com Marx, continua a depender do trabalho humano direto. De tal maneira que você tem uma lacuna crescente entre o potencial do capitalismo e a realidade do que ele faz. Então, a lógica do capital, portanto, aponta não somente, não a afirmação do proletariado como uma classe universal, mas a possibilidade da abolição do trabalho do proletariado. Ele mostra a possibilidade que, pela primeira vez, a história humana o mais-valia poderia ser criado de tal que não seria dependente de um grupo subalterno e do seu trabalho. Agora, o que eu escrevi no meu trabalho, no meu paper, é realmente muito denso. mas era mostrar que, dessa teoria, você pode responsabilizar aquela dinâmica de mão única do capitalismo crescendo, do crescimento do capitalismo, como ele destrói o meio ambiente, e você pode derivar a forma de produção em si também. Porque a produção material não é técnica, ela é formada socialmente através do capital. contudo, esse desenvolvimento não é um desenvolvimento de mão única, ou unilateral. Nesse momento, agora, eu gostaria de voltar a ler o que eu estava lendo. A produção avisa que não tem acesso ao texto do palestrante. Então, nessa dinâmica de acúmulo, Marx argumenta que que os drivers do capitalismo é aumentar a produção, produtividade e gera uma tendência de longo prazo à proporção de ciência objetificada e também tecnologia relativadas ao trabalho humano. um resultado é uma tendência para a criação de uma população trabalhadora criando essa mais-valia do que eles chamam de um exército reserva para trabalho. Essa análise tradicionalmente foi lida como uma história de como o capitalismo exerce uma pressão de cima para baixo por meio de salários e também mostra a indicação que o capitalismo não consegue nunca providenciar 100% de empregabilidade. Mas eu acho que há um outro lado a isso tudo. E esse outro lado aqui, a dinâmica do capitalismo está sempre, ao mesmo tempo, gerando aquilo que é novo, está sempre transformando as coisas e, ao mesmo tempo, está reconstituindo o mesmo trabalho assalariado. O trabalho assalariado é reconstituído como o cerne de um sistema, mesmo que o sistema se aponta para além disso. Então, é uma dinâmica extremamente complexa de transformação e reconstituição. E o que isso significa, portanto, é que uma vez que a produção chega num certo nível de produtividade, o potencial positivo das forças de desenvolvimento de produção desenvolvidas pelo capital é expressado de uma forma invertida. À medida que, cada vez mais, existe um número maior de pessoas que mais valiam, existe um surplus de pessoas, uma sobra. E isso faz a dinâmica, então, ainda mais complexa. A possibilidade de que o trabalho pode ser excedente, ou seja, que as pessoas poderiam fazer outras atividades, parece que sofre o capitalismo, portanto, num desenvolvimento desastroso de uma fluidez. Pessoas cada vez mais crescentes e excedentes, ao invés de trabalho excedente, viram pessoas excedentes. Então, me parece que um dos problemas que progressistas, socialistas e críticos e pensadores do capitalismo, qual é o problema que eles têm enfrentado? Desde o final, antes desse estado atual que temos, é que a ideia de socialismo e produção industrial fornecendo emprego completo, sem desempregabilidade, não é mais válido. E todo mundo que pertence a essa categoria está historicamente errado. Um grande erro vai ser completamente destruído pelo desenvolvimento do capital em si. Então, eu acho que progressistas ainda não desenvolveram um imaginário de pés-capitalismo que seja adequado a essas novas e potenciais e novos desenvolvimentos tão desastrosos. E acredito também que a perda de orientação que levou em grandes partes do mundo, principalmente na parte do mistério norte do mundo, uma perda da possibilidade da esquerda e dos partidos de esquerda para muitos povos, principalmente no mistério norte. E o que eu estou tentando dizer e falar é que, num nível incrivelmente abstrato, desenvolver-se um conceito de capital que faça duas coisas. Nos auxilia a entender o que seria uma sociedade pós-capitalista e como seria a sua aparência e, ao mesmo tempo, seria válido para as diferentes fases históricas que o capitalismo já passou. De tal maneira que seria considerado, evidente, olhar para trás em retrospectiva e ver que a configuração política, sócio-econômica e social do capital tem valia histórica e, se queremos também incluir o mercantilismo, do neoliberalismo capital do século XIX, o século XX com o mais desenvolvimento do capital até essa política neoliberal global atual do neoliberalismo do capital. Essa nova configuração elucida diferentes críticas penetrantes de exploração e iniqualidade e crescimentos iniqualizados de dominações teocráticas, tecnocráticas e burocráticas e suas dominações. Mas cada uma dessas críticas são incompletas se o capitalismo for identificado 100% com qualquer um de suas configurações históricas. A distinção entre capital como cerne do formato social e configurações específicas históricas do capitalismo se tornam cada vez mais importantes. A junção dos dois resultou num mau reconhecimento, num reconhecimento enganoso. E lembrando agora um argumento, uma afirmação de Marx, que a revolução social tem que vir inspirada pelo futuro, diferente de outras revoluções mais precoces que se tocaram no passado e não conseguiram reconhecer o seu contexto atual histórico, seu próprio contexto. Então, pensando dessa maneira, eu gostaria de sugerir que o Marxismo tradicional, pensando num futuro que ainda não se tem com uma compreensão completa, ao invés de apontar numa superação do capital, ele passa um mau reconhecimento que se foca totalmente na propriedade privada e no mercado, conflitando com o capital com a sua configuração do século XIX. Consequentemente, implicitamente está afirmando a nova configuração centrada no Estado que vem com a crise do neoliberalismo e do capital. Então, essa afirmação não intencional de uma nova configuração do capital pode ser vista mais recentemente no limite característico de um pensamento pós-espritural desde a década de 70. Esse tipo de pensamento também argumenta e tem respaldo num futuro que não se pensava, que não se imaginava. E rejeitava essa ordem que centrava no Estado, onde Marx, implicitamente, afirma que fez de tal maneira que eu gostaria mais de sugerir que era incapaz de entender criticamente a nova ordem global neoliberal que supera o capitalismo, uma sociedade centrada no capitalismo tanto pro Oriente quanto pro Ocidente. Então, as transformações históricas do último passo do último século não somente rivalam as fraquezas de marxismos, e muitas formas de pós-marxismo, mas também sugerem a significação central da crítica do capital, para pensamento crítico e adequado de hoje. Ao tentar pensar nos conceitos de Marx e de capital como os cérebros da formação social, ele começa a contribuir à reconstituição de uma crítica robusta de hoje, atual, que se liberta das algemas e abordagens que identificam o capital como uma configuração histórica que poderia, potencialmente, ser adequado ao universo social. muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Luisa. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. também pelo convite de vir aqui para debater as ideias do professor Postone. Eu trouxe um texto escrito em função do livro do professor Postone, que é conhecido há muitos anos, um livro muito importante sobre a vez que está sendo traduzido. Então, eu trouxe um texto, um texto do corpo, e vou ler. O título do texto é Crise e Precarização. E faz um, não exatamente um debate, mas enfim, um diálogo aqui com as ideias que o Postone acabou de esforço ao vivo e no seu livro. Começa assim. Com todo o seu poder destrutivo, a crise econômica atual vem prestando o inestimável serviço de acabar com a ideia de que as crises são funcionais ao capitalismo. Sem dúvida, uma crise fraca sempre pode contribuir para que sistema, ou superá-la, aperfeiçoe seus métodos de obtenção de mais-valia. Uma crise da magnitude atual, porém, só pode ser superada por um conjunto de transformações de magnitude proporcional à da própria crise, como aconteceu depois da Grande Depressão, iniciada em 1979. Nunca se pode garantir que tais transformações venham a ocorrer. Enquanto elas não ocorrem, só é possível experimentar o lado destrutivo da crise. essas constatações têm importantes situações teóricas, isto é, relativas à definição das características essenciais da estrutura do sistema capitalista. Então, depois dessa constatação da crise atual, da magnitude e importância dela, eu passo a fazer umas pequenas teorizações, sei lá. essencialmente, essas constatações apontam para o modo preciso com que se constitui o capital como sujeito, entre aspas, e é o Marx que chama assim, sujeito da sua autovalorização e os limites dessa sua potência. sabemos que Marx considera o capital como um sujeito, capaz de se revestir e de abandonar cada uma das formas necessárias à autovalorização, adquirindo o poder de se acumular e de se alastrar para todas as relações sociais que ainda estejam fora do seu âmbito. mas ele introduz aqui também, neste ponto, a metáfora de Sísico, explicando que o capital tem de crescer porque é da loja que se valoriza, que não pode deixar de se acumular sob pena de deixar de existir. A acumulação é o modo com que se resolve a contradição fundante. É uma tendência que se origina sempre da tendência negativa, crônica, presente na relação de oposição do capital com a força de trabalho, da relação contraditória do capital constante com o variável. nem quando é eficaz como sujeito autodeterminante e dominador das demais condições sociais, portanto, o capital deixa de abrigar a negação de si mesmo. por isso, em certas condições, justamente as de crise, a tendência negativa predomina, trocando de posição com a tendência positiva e avassaladora. e se o capital consegue superar a crise e volta a se acumular, é porque, se quiser se ele conseguir, é porque a tendência negativa acaba por se inscrever de novo como um momento da positiva, como um mal necessário pelo qual o sistema tem de passar para tornar-se ainda mais poderoso. Mesmo então, porém, a contradição consecutiva continua necessariamente determinando o fracasso recursivo da pretensão do capital a sujeito. A dominação do capital e o seu poder de sanassar por toda a vida social se baseiam em última análise no poder da propriedade privada, dos meios de produção, sobre o trabalho como substância do valor, isto é, como fundamento da sociabilidade burguesa. É um poder que, ao mesmo tempo em que institui o trabalho como substância, se institui a si mesmo como forma, forma jurídica, forma relativa ao processo de circulação, ou seja, a propriedade privada. Uma crise ocorre quando se expressa esse lado apenas formal da dominação do capital. Quando se evidencia que o capital não é a substância da sociabilidade. Ele simplesmente a domina. Ele se autovaloriza, mas não cria valor. Ele domina as condições da sua autodemissoração para determinar a cada momento o seu valor e a sua valorização. Mas quem é a medida do valor? É o trabalho. Por isso, por isso, o domínio puramente formal da medida nem sempre funciona e o capital não consegue obter medidas claras da sua valorização. Não consegue medir-se pelo trabalho e acaba por se desvalorizar. é a crise, a desvalorização do valor que deveria se valorizar. São essas condições que abrem brechas no domínio do capital que, de outro modo, pareceria impenetrável e absoluto. Mas o próprio capital abre as brechas para que as forças sociais que ele domina nos momentos de acumulação sejam excluídas do processo social. Aqui, não se trata mais de uma exclusão da propriedade dos meios de produção que leva à inclusão do trabalho pelo emprego. Trata-se simples da simples exclusão do desemprego, da perda de poder aquisitivo, da perda do poder social no bolso proporcionada pela posse do salário. Esse termo, poder social no bolso, é como Marx, nos Gruntless, caracteriza o fetiche do dinheiro. Quem é possuidor de dinheiro carrega o seu poder social no bolso. Então, o desempregado perde o poder social. É preciso ressaltar que, além de uma análise do modo de funcionamento do capitalismo, Marx passou a crítica e o que faz de um modo, perdão, e que o faz, faz a crítica de um modo objetivo, isto é, apontando o elemento negativo subjacente à determinação fundante do capital. Nesse caso, impõe-se perguntar, qual é o lugar da crítica do capitalismo ou da crítica à economia política? Não é certamente a condenação moral do sistema, externa ao seu modo desoperante. Mas também não é mera apresentação das consequências desastrosas do sistema para a vida humana e natural, que resultariam não de seu mau funcionamento e, sim, de um bom funcionamento, do poder do capital, desgraçadamente, no entanto, implacável. De certo modo, uma crítica dessas faz ainda um elogio disfarçado ao capitalismo, uma denúncia impotente de seu poder. Com a crise, porém, a verdadeira crítica se explicita. A crítica feita de modo objetivo pelo próprio capital, que não funciona mais, que não se valoriza e que exclui parcelas da sociedade antes felizes pela sua inclusão subordinada ao sistema. É daí que a crítica pode evoluir e se transformar em um movimento social de transformação radical do capitalismo. é o que já está acontecendo. É o que já está acontecendo. Os próximos passos desse caminho são os da luta contra as forças que querem manter ou querem voltar a uma situação política que já não se sustenta mais economicamente, que está condenada mais cedo ou mais tarde à derrota. a autocrítica do capital pela crise nos abriu agora essa imensa possibilidade histórica. Muito obrigado. Professor Despa. Professor Despa. Professor Despa. Ok, então eu também gostaria aqui de agradecer o convite que foi feito para poder participar aqui dessa mesa do professor Postura e do professor Grespan. Eu, na verdade, havia entendido que tratava-se muito mais de um comentário do que de uma apresentação de algum trabalho relativamente autônomo, então eu gostaria simplesmente de trazer algumas colocações a partir da conferência do professor Postura, e também a partir do livro que ela, por exemplo, publicou, sobre o trabalho da alienação social, que é um livro tão importante dentro de um estudo sobre o pensamento marxista e sobre a tradição dialéfica do século XX. Bem, eu gostaria de começar talvez se lembrando de uma frase do Fisk, que fala, vê como nasce para ti o tempo e verás como nasce tudo. Eu acho que me parece talvez um bom ponto de partida para abordar essa relação extremamente sugestiva, pelo que o professor Postura sugere, entre a experiência do tempo e a experiência da dominação social. Me parece que uma das minhas contribuições desse debate é nos fazer lembrar como uma crítica do capitalismo, ela não pode ser apenas uma crítica dos processos de esfoliação econômica, principalmente processos de esfoliação econômica de classe, mas ela deve ser, acima de tudo, uma crítica do trabalho, uma crítica do trabalho como um modo de atividade historicamente determinado, historicamente formalizado, que tenta passar-se por uma dimensão histórica dos processos próprios da prática humana. Bem, essa crítica do trabalho é difícil não perceber essa articulação, e acho que talvez aí venha um tom bastante sugestivo da crítica, que é a maneira com que, dentro da tradição marxista, nós vemos ressonâncias de outras críticas do trabalho, também dos anos 30, por exemplo, sobre essa natureza da sociedade do trabalho, embora em outro achar. Por exemplo, nós podemos encontrar o texto de Jorge Bataille, entre outros tantos autores. Mas eu insistiria aqui nesse aspecto porque eu gostaria, na verdade, de colocar uma questão. E a questão, ela vai vir um pouco mais à frente. Também só gostaria de saber se você insistir um pouco, como eu entendo essa dimensão da crítica do capitalismo, como uma crítica do trabalho, enquanto um modo de organização da atividade historicamente determinada. ou seja, eu insistiria no fato de que o trabalho não aparece assim apenas como ligado a um processo de exploração, mas também como ligado a um problema de dominação, através, digamos, da determinação das condições de possibilidade da experiência. O trabalho desempenha quase um papel quase transcendental, de uma certa forma. Mas não se trata mais, então, de compreendê-lo como uma expressão de pura e simples uma dominação de classe, mas a expressão mais ampla de um modo disciplinar de dominação. Esse modo disciplinar de dominação é, antes de mais nada, um modo disciplinar de dominação de tempo e da experiência do tempo. Ou seja, a organização da atividade social a partir da produção do valor, a partir do trabalho que é pensado basicamente como produção do valor, pressupõe uma dimensão disciplinar da produção que deve necessariamente se expressar como a disciplina da homogeneização de um tempo, que vai ser, agora, basicamente um tempo quantificado, um tempo mensurável, um tempo calculável, ou seja, um tempo radicalmente homogêneo, onde tudo que aparece ou que é produzido no teor do tempo vai ter a característica dessa estrutura de homogeneidade. Então, nesse sentido, a gente poderia até mesmo dizer que, antes de mais nada, o capital é uma forma de determinar o tempo. É uma forma de determinar o tempo através da intensificação de sistemas de equivalência, de sistemas de intercâmbio e habilidade, o que exige um tempo no interior do qual as diferenças são tradutíveis e uma espécie de arco somática geral de equivalência de intercâmbio. As diferenças que aparecem nesse universo de diferença são diferenças de intensidade no interior da mesma forma do tempo, de uma forma cada vez mais extensiva. é difícil não pensar nessa forma do tempo como dominação, nessa estrutura de organização do trabalho, certo? Como elemento fundamental de determinação da experiência do tempo. é muito difícil não lembrar disso e pensar nessa colocação bastante feliz de alguém como Adorno, que insistia que a identidade é a forma geral da ideologia. Ou seja, há um princípio geral de eliminação e de organização das identidades que pode ser claramente desdobrado dessa noção de que nossas sociedades são sociedades que conhecem uma forma só de tempo. Um só modelo de tempo. Dizem-se que desde o Manifesto Comunista ficava claro como Marx insistia nessa dimensão de como a burguesia ela não só desmanchava tudo que era sólido no ar, mas ela conseguia equalizar todos os tempos distintos num mesmo tempo da produção. todos os tempos distintos, em várias experiências históricas, várias peculiaridades e particularidades no interior das vivências de várias sociedades, no mesmo tempo, com o mesmo regime de homogeneidade. Se esse for o caso, acho que vale sempre a pena se perguntar o que seria então um tempo estranho ao processo de valorização da produção própria ao capital. Se nós acreditamos ainda em alguma forma de emancipação, uma boa parte dessa experiência de emancipação, ela deve vir através da possibilidade de nos libertarmos de uma certa condição de possibilidade de desferiência, em prol de um modelo de desferiência no qual o tempo já não desferia jamais esse tempo da valorização, da intensificação, da mensuração e da homogeneidade mais próprio à circulação e aos sistemas de autovalorização capital. Por isso, minha pergunta seria se nós não deveríamos, nesse caso, sermos, digamos, um pouco mais generosos com o conceito de contingência. Eu me pergunto se não seria então o caso de recuperar, dentro de uma perspectiva marxista, a centralidade do conceito de contingência, insistindo que, de uma certa forma, o que o capitalismo desconhece é o tempo da contingência. E por que eu insistiria nesse tipo de questão? Porque talvez eu me pergunto se não seria o caso de permitir uma certa aproximação entre algumas historias pós-culturalistas da ideia de acontecimento como contingência, do interior da crítica marxista. Porque nós conhecemos esse conceito aristotélico de contingência, como a contingência daquilo que poderia ser outro, aquilo que, em última instância, por poder ser outro, por estar, não está submetido a uma causalidade necessária, tanto é incapaz de determinar de maneira distinta daquilo que é da ordem da essência dos objetos. Mas, me parece, talvez, uma das contribuições interessantes do debate contemporâneo é insistir na ideia da contingência como aquilo que é impredicável, como aquilo que é um acontecimento sem medida, ou seja, imprevisto. imprevisto no sentido de que não é a simples atualização de um possível da situação atual. Não se submete simplesmente à estrutura de causalidade dos possíveis pensados no interior da situação atual, mas se abre, na verdade, a uma impredicabilidade que é a tentativa de mostrar como há alguma ordem de acontecimento não pensável no interior da nossa situação, o que nos obriga a ultrapassá-la, o que nos obriga a atravessá-la. Se isso, de fato, é verdade, um pensamento para qual a contingência não é simplesmente um defeito do nosso conhecimento, mas é uma experiência fundamental que nos permite superar ou, ao menos, abrir espaço a um sistema de ordenamento que não é mais o nosso, que não é mais pensável como o nosso. Poderia dizer, então, que, de uma certa maneira, o problema com a contingência é que a contingência nos despossui. Nos despossui porque ela quebra o nosso sistema de expectativas e de previsibilidade. E uma pergunta seria se, numa tentativa de recuperar a capacidade emancipadora da atividade humana, nós não deveríamos, então, abandonar essa ideia disciplinar do trabalho em direção a uma ideia de uma atividade na qual não se trata mais de se apropriar de alguma coisa que é produzida, mas trata-se, na verdade, de se reconhecer na dimensão radicalmente imprópria, despossuidora, do que nos ocorre. E essa seria a questão. Muito obrigado. Muito obrigado. E também discordo. Agora, eu concordo que a crítica de capital é uma crítica da sociedade de trabalho. que o trabalho não é uma afirmação de trabalho. E que a escolha entre emprego com esse tipo de trabalho ou desemprego é uma escolha horrível. e que a emancipação não pode ser ou não pode ser vista ou pensada como emprego pleno desse tipo ou, como você falou, emprego disciplinado. Eu também concordo plenamente que a forma de dominação no capital, tanto capital como ele está e como a teoria de Marx é o tempo. E é por isso que não é só dominação da classe, porque nesse nível muito abstrato, a classe está sujeita ao domínio do tempo também, à dominação do tempo também. Onde eu discordo, e o que eu apresentei no meu papel, e essa parte eu não pude ler, é que, como uma noção de disciplina, o Marx tem uma noção do tempo histórico, não só a dominação do tempo futuro no abstrato. E o tempo histórico também é uma forma de dominação, que é diferente do Lukács. Eu não acho que Lukács é emancipatório com a noção dos sábios. Ambos são formas de dominação. Então, eu concordo com muito o que você disse, exceto com o que eu acho que é o seu... A sua afirmação de contingência. E o que eu quero dizer com isso é que eu acho que a possibilidade social são geradas pela sociedade na qual existimos, a oportunidade social. No nível mais abstrato, claro que contingências sempre existem. E a possibilidade de emancipação é dada na estrutura do que existe. Então, eu estou tentando me afastar da noção que o que existe, que é o sistema capital, ou sistema de dominação, é um buraco sem fim, e que a oposição ou a falta de identidade vem de áreas que ainda não foram inclusas ou estão excluídas. Em vez disso, o sistema gera a oportunidade, a possibilidade de superar a si mesmo. Agora, se ele for superado, aí eu acredito que a contingência seria central. Mas a contingência seria central de uma forma diferente, eu acredito, não só como por acidente, mas sim por política. que o que os teóricos políticos pensam que se trata política talvez venha ser central. Porque a política não seria tão estruturalmente constrita pelas imperativas da forma capital. Então, para mim, isso é um outro tipo de contingência. Não é só tipo um acidente, mas dá poder de tomar decisão para os humanos sobre o seu próprio destino, coletivamente e individualmente. Como eu disse, em parte eu concordo, mas me parece que a noção de determinação é um pouquinho diferente do que você falou sobre contingência. Agora, da mesma forma, eu não estava claro no primeiro comentário se essa crítica do trabalho é essencial ao comentário como é no que eu estou tentando apresentar ou do que estava no segundo comentário também, porque apelar aos excluídos sem questionar a estrutura de emprego em SPI, me parece que trabalhar por um tempo, mas eu não acho que ele vai conseguir voltar ao tipo de sistema especialista mais ou menos bem sucedido. Acho que temos que tentar imaginar algo muito novo e não é que eu acredito que no meu bolso eu tenha uma noção do que seria esse novo, mais que essa ideia de uma sociedade trabalhista, eu acho que, como o Mark falou, eu acredito que isso exige muita reflexão e que há uma falta de esperança. E não é uma crítica da minha parte, eu acho que isso é objetivo. Eu não acredito que você pode claramente apontar um sujeito revolucionário como a classe trabalhadora tradicionais ou os povos colonizados. Eu acho que esse trem já passou historicamente. Então, eu acho que precisamos imaginar algo completamente novo. E acho que podemos fazer isso, ou ajudaria a fazer isso, se formularmos uma crítica que não só inclui os efeitos positivos da crise, a crescente exclusão das pessoas, a expropriação de pessoas, mas também para a gente poder imaginar e apresentar do que uma sociedade pós-trabalhista ou pós-capital, que para mim é tudo a mesma coisa e, num certo sentido, a classe mais fundamental para o capital é o proletariado e não a burguesia. O capitalismo consegue destruir sem a burguesia, mas não sem o proletariado. E eu acho que é isso que se trata a teoria de trabalho. Então, estou tentando responder ambos os comentários com essa fala. Muito obrigado, professor. Não, não. Não, a gente pode fazer. Na verdade, eu só queria pedir, na verdade, mais, se possível, um esclarecimento, porque quando o professor Poisson e colocou a distinção entre, digamos assim, dois tipos de contingência, uma que se admite e se compreende como a figura do acidente, e a outra que pode ter alguma função política, porque, de uma certa maneira, ela pode ser vista como um processo de apropriação do que não é constrangido pela forma do capitalismo, eu gostaria, se fosse para se desenvolver um pouco mais, porque, aparentemente, eu me perguntaria se não foi um pouco exatamente esse tipo de experiência política que boa parte dos pós-culturalistas que o senhor criticou não tentou, de uma maneira ou de outra, desenvolver. Ou seja, essa ideia de que boa parte da experiência política, ela passaria não mais pela constituição de uma espécie de consciência de classe, mas pela possibilidade de produção de um tipo de acontecimento que, de uma forma ou de outra, nos permitiria pensar aquilo que o capitalismo até agora foi incapaz de pensar, inclusive pensar sujeitos, ou produzir sujeitos, que até agora o capitalismo foi incapaz de produzir. Exatamente é essa a ideia. Eu não vejo o capitalismo fazendo, exatamente. Eu acho que, ao insistir que não houve lógica declarando uma narrativa mestre, ao invés de heteronomia, a heteronomia real existente não é a heteronomia por meio de ideologias impostas a todos, mas a ideia de uma negação determinista que, portanto, tantas restrições como as possibilidades não foram dadas. Então, eu achei que, ao chegar à crítica, mas eu acho que sim. Veja, eu acredito que a estrutura não estava adequada à intenção. Mas, também, eu acho muito interessante essa ideia de que o capitalismo, o capital, pode prescindir da burguesia, mas não do proletariado. Muito interessante. Mas, então, nesse caso, também porque o capital precisa incluir a força de trabalho, ele precisa cooptar a força de trabalho o tempo inteiro, que é o que o capital procura fazer ou procurou fazer no welfare system. Mas, o ponto meu de tocar na crise atual, que é uma crise longa e profunda, é justamente porque aí o welfare system acabou. E as tentativas de tentar manter ou recompor o quenicianismo acabou. Nesse ponto, os neoliberais têm razão. O quenicianismo não funciona mais. Nem o neoliberalismo funciona também. Então, o meu ponto é, agora que o proletariado não está mais sendo cooptado, não está aí uma energia revolucionária. Eu concordo com você quando fala que tem que ser uma coisa completamente nova. Eu não tenho certeza. Eu concordo que não há forma de voltar para trás. E eu concordo que movimentos baseados na reinclusão não vão muito longe, mas condições são muito diferentes. Mas, num nível totalmente diferente, as condições de possibilidade de acúmulo de capital com países descolonizados, como África do Sul, são fundamentalmente diferentes de duas gerações atrás. A ideia de criar capital nacional através de uma revolução comunista não existe mais. que é algo que os críticos precisam analisar. E não é só porque o ANC, não é só por causa disso, os poucos que estão no topo do ANC, é um problema estrutural. Mas, tendo dito isso, eu não conheço a situação no Brasil o suficiente para saber se o que você disse sobre energia revolucionária... É diferente, é difícil ver na América do Norte hoje, que movimentos como Occupy, seja com as suas forças e pontos fracos, não são movimentos de pessoas que foram excluídas. É um outro tipo de movimento. Eu gostaria de concordar com você. Eu gostaria mesmo, mas eu não vejo isso acontecendo assim hoje. E parte do problema, e é só uma pequena parte, é que eu não vejo... Eu não acho que intelectuais estão crescendo muito. Eu acho que as pessoas são muito boas em criticar o neoliberalismo. Isso é importante, mas eu não acho que tivemos êxito em apresentar uma ideia para o futuro que poderia globalizar grandes números de pessoas, ou mobilizar, desculpa. Eu não acho que é simplesmente porque as pessoas são ideologicamente... cometeram erros. Não, mas eu acho que é uma série de problemas que muitos de nós precisamos entender. Ok, eu vou meio que botar em aqui um pouco. É, esse ponto da reação das pessoas a essa... das populações, de acertar por essa crise, nossa... de diferentes formas de contestação, ainda que as políticas de austeridade estejam sendo implantadas no mundo inteiro, a reação e a mudança política. As últimas eleições na Espanha são um exemplo disto, a eleição na Grécia é um exemplo disto. Em vários lugares do mundo estão surgindo movimentos, não necessariamente de uma esquerda tradicional, mas movimentos de contestação que parecem ainda não muito bem canalizados e sim uma resposta muito clara. Considerando a opinião dos senhores de que o neoliberalismo tem até mais votado e as formas cristianas de projeto de país também não parecem dar as respostas suficientes, de que se pode esperar politicamente desses movimentos que, ainda que de formas muito dísperas, tentam fazer uma contestação ao modelo que está em que se impõe mais desigualdade, aumento de pobreza e aumento das disponibilidades dentro dos países e entre países. dos alcantos de educação. Eu acho que são movimentos muito importantes e eles vão continuar a aprender através da atividade de ferro do movimento. mas eu na verdade estou preocupado não tanto com a esquerda na Grécia ou na Espanha, mas com a direita em grande parte da Europa. E não há uma garantia automática que uma situação de crise leve a um movimento de progresso. nós temos evidência histórica que a ideologia da direita muitas vezes são mais plausíveis porque são mais simples. o sentimento de ideologias xenofóbicas e racistas, como a frente nacional na França, a direita na Alemanha, a eleição na Polônia, o fato de que na Hungria a escolha é entre a direita e os fascistas, a extrema-direita. E isso, esse é o aspecto político na Hungria. Eu acho que isso indica, entre outras coisas, que há um flaco que está sendo preenchido pela direita. E isso, que isso é um problema político sério. Por favor, se você for a trastornada para falar? Bom, eu tenho uma pergunta para quem? Depois eu faço a terceira pergunta. É uma pergunta interessante, como é que você trouxerou o marxista em uma universidade de forte tradição liberal? Como é Chicago? Como é Chicago? Norte. Nada fácil. Nada, nada, nada fácil. Mas também, felizmente, apesar de muito poderoso, e eles são muito poderosos, o Departamento de Economia de Chicago, eles não são a universidade inteira, sabe? Então, certamente, eles também não são os alunos que estornam História e Sociologia e Ciência Política, são muitos deles que vêm estudar comigo. Como eu cheguei lá, mas foi mais complicada, sabe? Foi bem contingenciosa. Mas não foi necessariamente um desenvolvimento necessário. Se você quiser perguntar mais coisas, eu posso responder, tá? Uma outra pergunta da Jessica. A superação da crise do fortalecimento do capitalismo pode ser positiva para quem? Positiva para quem? Por exemplo, porque ninguém trabalha. A crise? Portanto, os seus desobramentos dessa crise, eles dizem que o capitalismo pode se fortalecer, ele dizem, no decorrer da própria crise. Sim, contudo, a questão é, o que mais se fortalecer significa? E se chegarmos numa fase de capital, e há razões que talvez tenhamos chegado, que o sucesso do capital é amarrado a aumento não somente da pobreza, e o aumento de pobreza das pessoas já marginalizadas, mas o aumento da marginalidade de grandes partes, de outras partes da sociedade. Mesmo, então, que não tenhamos perspectiva, a escolha, mais uma vez, se torna socialismo ou barbarismo. Isso quer dizer que é concebível pensar que o capitalismo vai sim continuar por muito tempo, e vai continuar também de uma forma mais militarizada, eu diria. E eu não acho que a crítica às sociedades proletariadas, trabalhadoras, não é mais uma crítica que você olha para o trabalho e pensa, isso aqui não é uma realização humana, deveria ser diferente. Não é um deveria ser, não mais um deveria ser. Ou seja, chegamos, eu diria, num tipo de ponto de crise em termos de sociedades trabalhadoras em si, onde eu não acho que as sociedades podem, ao mesmo recuperar como capital, não vai significar que todo mundo vai estar reintegrado em sociedades trabalhadoras. Então, agora, a crítica dessa sociedade proletariada, ela tem uma façanha, ela tem um lado histórico diferente. Essa sociedade está chegando em seu limite, mas isso não significa, contudo, que há uma transformação automática para alguma coisa melhor. Não há, a verdade é que não há. Mas há uma pergunta muito forte, de uma fase com muito êxito do desenvolvimento do capital e sucesso para diferentes membros da população. Entre 1945 e 1973, prova ser uma fase muito pequena e que se esvai, onde as pessoas ainda olham para trás com um certo grau de entendimento e nostalgia, mas não mais está nas cartas, no jogo. O senhor falou do avanço da direita no mundo, a crise sendo um estímulo às ideias, mas a direita. Como o senhor diria que a situação pode afetar a democracia? Mal. Eu não acho que a direita é uma ameaça muito forte à democracia, mas também o Estado militarizado. Sim, é uma ameaça à democracia. Em lugares onde a direita é realmente muito forte, não somente com a oposição, como em muitas partes da parte leste central europeia, eu vejo ali os afeitos, a gente vê os afeitos acontecendo, em relação ao impacto da democracia. Para mim, é bem simples e evidente, não? Só em relação a essa questão da democracia, até que ponto a democracia que a gente tem se chama uma democracia formal, e cada vez mais o que a crise e a ascensão da direita e essa barbárie dentro da democracia está mostrando, somos o formalismo da democracia. A dimensão, porém, já que eu estava falando antes da dimensão formal do poder do capital, essa dimensão formal também institui uma dimensão formal da democracia. e o que a crise faz é especificar isso. Aí, talvez, uma questão. Sem dúvida, a direita está prosperando em vários lugares, em outros. A esquerda está mais forte, e até que ponto não se foge a falar, então, de um momento de luta política e, talvez, luta de classe no sentido tradicional do termo. Há cada vez mais luta de classes nos Estados Unidos, da parte das pessoas, do povo, que não é a classe trabalhadora tradicional. E é incrivelmente importante, mas também importante em termos de menos o grau ali de marginalização. Por exemplo, trabalhadores que trabalham no serviço, a luta nos Estados Unidos pelo aumento do salário mínimo. Veja, isso é muito importante para a mobilização de muitas pessoas. Mas continua sendo uma questão de... É uma questão existencial para as pessoas que são afetadas por isso e por aqueles que têm apoio também. Também é uma questão de justiça social. Deveria ser, sim, apoiada. Mas ainda não chegou em nenhum tipo de estágio de um maior movimento social do homocrata que seria um vídeo muito positivo agora, a essa altura. Ainda não chegou lá. Eu diria, de maneira geral, o trabalho é bem defensivo e vai continuar sendo defensivo, principalmente por razões tecnológicas. Eu acabei de cruzar com algo que indica que agora você está trabalhando muito em robôs. Robôs que vão substituir o trabalho de pessoas que trabalham na chinex, do tipo fast food, que é uma fonte de renda para, pelo menos nos Estados Unidos, há uma população bem marginalizada. Muitas vezes as pessoas trabalham nessas lanchonetes e agora vão ser substituídas por robôs. Então, veja, a pergunta a longo prazo seria se pudéssemos fazer uma virada à inovação da tecnologia como uma força para emancipação e não somente como uma força para exclusão e dominação. Eu teria uma questão aí, de novo, respeito ao tema da sociedade do trabalho. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o que o senhor acha dessas teorias que insistem no trabalho imaterial como um modelo de atividade já para além da sociedade do trabalho capitalista. Isso faz, sim. São ambos. Um potencial positivo, mas na realidade não é. Trabalho imaterial, põe no Google. Pensa no Google. Mal se pode pensar como um progressista. Então, se você tentar pensar em trabalho imaterial e teorizar, o que você vai pensar é que existe uma extensão direta e eterna da teoria da mais-valia. E o que acontece? Virar uma coisa, a crostnicidade. E muitas teorias tentam mostrar que a mais-valia não é macro... Não é mais-valia, não é a cronicidade. É ciência, tecnologia. Tudo isso é trabalho imaterial. E eu discordo de toda essa direção. Muitas perguntas aqui, eu acho que a gente não vai conseguir responder, eu não consegui encaminhar as perguntas, mas tem uma aqui só sobre o que fala para todos os debatedores, sobre a opinião dos debatedores, sobre o processo de valorização do capital futecifício nessa crise. comentar sobre o capital futecifício e com isso de encerro. E com isso, RAC. Eu não vou conseguir falar agora de bateria completa de capital futecifício, não. Mas o que eu vou dizer é o seguinte. O levante da financiarização é uma expressão de uma crise precoce do capital. Uma crise anterior, na verdade. Muitas pessoas falam a respeito do capital financeiro como sendo fictício, como se houvesse uma espera de produção material. E isso, tudo bem, beleza, não tem problema. Mas aí você tem os bancos e aí não é bom. E eu acho que isso não é um bom conceito. O financeiro, ele é uma parte necessária para o capital. O capital não tem como existir sem o financeiro. Então, não tem como, não pode ser simplesmente uma crítica ao financeiro, às finanças. Ao mesmo tempo, reter uma afirmação a afirmação de que chamemos da sociedade e de trabalho, não é? É uma crítica incrivelmente fácil. Eu acho que ela, que está no cerne de uma crítica. a questão a respeito do aumento da financiização, do financiamento, a crise na década de 70 que aumentou a financiamento, é na verdade uma pergunta bem complexa. Existe toda uma série de tentativas de tentar lidar de maneira séria com tudo isso. mas todos eles veem financiamento como a expressão desse tipo de crise e depende se você considera como uma crise de propição ou uma crise de valor. Eu queria agradecer a sua presença, o senhor o senhor, o senhor da estrada e o senhor do senhor do senhor. Muito obrigada a todos e o senhor do senhor do senhor do senhor do senhor Obrigado.